Olha, de vestido ela vem jogando, ela vem se arrastando Olha, ela não tem medo do perigo, sabe do seu próprio brilho A menina quer dançar, deixa ela se rasgar Ao som dessa batida, ninguém vai te parar Tem que aguentar a boneca jogar Tem que aguentar a boneca jogar Tem que aguentar a boneca jogar Vai aguentar a boneca jogar Todo mundo quer ser ela, quer o ouro da boneca A menina quer dançar, deixa ela se rasgar Ao som dessa batida, ninguém vai te parar Tem que aguentar a boneca jogar Tem que aguentar a boneca jogar Vai aguentar a boneca jogar Amém Amém Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri